Grávida e radiante, Graciele Lacerda celebrou seus 44 anos com um ensaio fotográfico especial, destacando a gestação de sua primeira filha, Clara. A influenciadora aproveitou o momento para compartilhar um texto emocionante nas redes sociais, expressando sua gratidão e felicidade por essa fase única de sua vida. Em um álbum de fotos em que exibe com orgulho o barrigão de gestante, Graciele descreveu a experiência de estar à espera de sua filha como um dos maiores presentes que já recebeu. Sem sombra de dúvida, esse é o maior presente que eu poderia ganhar. É indescritível ver minha barriga crescer, sentir minha filha mexendo nela e, principalmente, viver esse momento cercada pelo amor da minha família e daqueles que me amam. Escreveu ela com emoção. O aniversário de 44 anos veio acompanhado de um sentimento especial de realização, principalmente por ela estar vivenciando o sonho de ser mãe. Graciele destacou como a maternidade sempre foi um desejo profundo em sua vida e, agora, finalmente, esse desejo se materializa com a chegada de Clara. Segundo ela, o apoio e o amor de seu parceiro, Zezé, e de toda a família tornam esse momento ainda mais especial.